Se você gosta de Elder Ring, você vai gostar desse jogo. Vamos dar uma conferida no trailer de Lords of Fallen e falar um pouco sobre que o bagulho é muito, muito doido. Márcia, a luz é escuridão. O control caiu. O seu grande exército dizimado pelas legiões. Mas uma luz ainda flicca no ever-growing globo. A luz do cruzado do escuro. É um trailer exclusivo da IGN, tá? Eles tiveram acesso a gameplay e tudo mais. Temática bem bonita. A lá Senhor dos Anéis, parece, né? E bem Elder Ring da vida. Edeer's darkness threatens to desolate our world. Ascend to Aureus, my child. Ascend to Aureus, my child. Ascend to Aureus. Olha só. Vem a Lua Vermelha. A luz do we walk. A luz do we walk. Burn their very souls to ashes. Eita! Seu sangue foi feito sacrosancto com a marca do Dark Crusader. Se você não jogou o Outer Ring, eu recomendo muito. Puts. Acho que essa música vai dar direitos autorais, mas tudo bem. O grande potencial está dentro de você, sem dúvidas. Para você ser escolhido, Wesley. Era do escuro. 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 Ah! Prove seu orgulho de este caos. Por suas radias, me dê a força para continuar a endurecer nesses dias os mesmos. Nós estamos mortos! Brilhante com a lanta e você está morto! Nunca, infelizmente, me tornou um slave a não cessar de fome. Eu te pego. 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 Nós estamos nos beijos de Mornstead. E nos abençoamos a Resurrecção de Adria. Operação e Steam. Da hora. O gráfico está bem legal. A temática está muito boa. A estreia escolhida pela IGN, como eu falei. Olha. Esse monstro é muito, muito Outer Ring. Cara, se vocês jogarem, Outer Ring é um jogo incrível. E eu recomendo muito. E esse jogo não deve ser diferente. Caraca. Vamos até voltar aqui para a gente conversa. E vou abaixar um pouquinho. Porque, mano, esse daqui está bem legal. Deixa eu colocar já na gameplay. Que está bem satisfatória. A mecânica de batalha, como eu falei, parece muito Outer Ring. Lembra muito. Ali é um Souls-like. E parece que está com boa qualidade. Se o jogo estiver assim mesmo, rodando. Zero problema, zero defeito. Isso daqui vai ser insano. Não sei ao certo. Mas assim, Lords of Fallen é uma franquia que já teve um jogo em 2014. Esse daqui, aparentemente, é uma continuação dele. É uma... Vai vir com o mesmo nome, inclusive. Vai vir em Lords of Fallen. Como se fosse um reboot. Não sei ainda qual vai ser da história. Mas a parada está muito, muito, muito boa. Só pela gameplay que a gente consegue ver. É bem animador. Eu gosto desse estilo de jogo. Não gostava até Eldering, confesso. Sofri muito com... Não joguei a jogar Dark Souls. Mas... Eldering me... Me fez querer jogar Bloodborne. Jogar todos esses jogos que eu acabei jogando depois. Mas... Em si... Esse jogo aqui também vai ser... Um grande... Espera aí... Para esse ano. Quero saber o que vocês acharam. Comenta aí, mano. Eu... Eu me animei. Me animei. Me hypeou um pouco. Essa gameplay aqui. Esse trailer. Deu uma hypada da hora. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vocês estão ansiosos. Se vocês tem alguma informação a mais também. Para agregar. Deixa nos comentários. Se você não me segue. Me segue. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado para assistir até aqui. Valeu. Falou. É nóis. Fui.